Se na adolescência você era apaixonada no John Bon Jovi, sonhava em ser uma das Spice Girls, mas não tinha talento nem pras chiquititas, se hoje em dia é pra perder meros dois quilinhos, precisa passar fome por um mês, ou treinar como se não houvesse amanhã, e se tiver maturidade pra tacar o foda-se nisso tudo, porque sabe que é uma baita gostosa e dona de si. Seja bem-vinda ao maravilhoso mundo das... Balzacs! Comigo, Kalina Sabino. E eu, Luna Chiapeiro. Olá, Balzacers! Está no ar mais um episódio do Balzacs Podcast, episódio este especial de Natal. Que delícia, daqui uns diazinhos estaremos comendo aquele peruzão gostoso assado. Aquele salpicão, você adora um salpicão, né? Eu gosto. Da tia, sabe aquele salpicão gostoso? Ao som de Simone. Então, é Natal. Ai, eu adoro, na minha casa é Beatles. E so, this is Christmas. Também. Só que antes, curtam, compartilham, se inscrevam no nosso canalzinho. Ajude aqui as amiguinhas, meu povo. Deem este presente de Natal pra gente. Por favor, porque esse episódio hoje, ele é praticamente o presente de Natal das Balzacs pra você. Presentão, hein, ó. Presentão. Pra vocês saírem com a autoestima lá em cima e começarem a olhar pra vocês com mais compaixão. A mulher de hoje, ela é maravilhosa. Porque ela sabe muito bem quem ela é na fila do pão. Ela é hacker do sistema e não estamos falando de internet. E sim, de furar a bolha de um mundo misógino e preconceituoso. Não é tão boa de baliza, mas é ótima de manobras da vida. Se inspirou no bate-perna de mãe e vó nas ruas do Brás. E hoje é TEDx Speaker, CEO do Plano Feminino, idealizadora do Instituto Plano de Menina, influencer, podcaster, paulistana Nota 10 pela revista Veja e mais, mãe do Paulo e avó da Luísa. Com a gente hoje, Vivi Duarte! Bem-vinda, maravilhosa! Muito bem-vinda! Obrigada! Você gostou? A gente já tá falando? Amei essa apresentação, gente! Tudo isso é você, né? Tudo isso é você! Você se amando, então! Exato! Você tá emanando toda essa positividade. E achei muito engraçado, porque essa baliza, minha filha, isso daí dá história, isso daí dá um outro livro. Mas é isso! Mas tô aí, ó, no controle da minha vida, fazendo acontecer, né? Isso que importa. Manobrando muito bem. Aliás… Ainda bem que estacionou aqui. Estacionou aqui, Balzacers. Estacionou muito Balzacers. Vivi, e quando a Luna falou que você é hacker, né? Hacker, mas não da internet. Hacker do sistema de furar a bolha. Eu achei muito legal. Eu vi isso numa entrevista também. Porque, gente, a Vivi, ela é paulistana, mas ela veio da periferia aqui de São Paulo. Já é difícil pra mulher. Pra mulher negra é mais difícil ainda furar essa bolha. Você é inspiração hoje pra muitas pessoas, inclusive pra Kaline e pra Luna, que estamos aqui. Maravilhosa! Será pras Balzacers que nos verão ou virão? Sim. Quero saber quem te inspirou. Como que você se descobriu Vivi do Arte? Gente, eu acho que teve um processo aí de construção da Vivi do Arte desde cedo, desde muito pequenininha. Com a minha mãe, com a minha avó, vocês falaram, né? Batendo perna no braço. E observando essas mulheres, especialmente da comunidade ali, do Curtiço, onde eu nasci, ali na Freguesia do Ó, que eram mulheres muito fortes, potentes, a rimo de casa, né? Então, aquelas mulheres que faziam acontecer, então elas resolviam. Não tinha esse negócio de vir com problema. Tá, como que vai fazer a solução disso daqui? Me empresta esse arroz, me empresta esse feijão, sabe? Vamos lá pegar uma coisa afiada e fazer. A minha avó fazia muito isso. Tinha consignação em tudo que é lugar. Tem até o fiado, né? A platinha do fiado. Não, por isso hoje é tudo, não vendemos fiado. Minha filha ia lá, comprava um monte de coisa fiado lá, fazia um monte de bom pra vender. Pendura, né? Desde a pendurada, antigamente falava assim. Eu fazia aquelas coisas pra vender, de repente ela multiplicava o dinheiro, você pagava o fiado e tava ali colocando comida na mesa. Então, eu cresci nesse ambiente, né? De mulheres muito fortes. E observando muito essa realização. Então, mesmo no meio do caos, aquela correria realizadora. Então, essas mulheres, com certeza, foram a minha base. De sempre olhar de forma mais propositiva pro caos, né? Você fica puta, você fica estressada. Mas tá, como que eu vou resolver esse negócio? Então, eu vim muito dessa escola da correria, né? Que é essa coisa da mulher, que é a maioria da população hoje, né? Que empreende, são mulheres. E mulheres que estão sustentando suas casas, assim. Na civrologia, como a Adriana Barbosa fala, né? Então, é desse lugar, assim, que, sabe, eu me alimentei muito. Que é meu DNA dessas mulheres guerreiras que estão ali batalhando pra colocar comida na mesa, pra sustentar os filhos, né? Eu fui sofisticando, né? Estudando, acho que na minha geração fui a primeira a me formar em faculdade. Em ter um cargo executivo, em multinacional. Em ter meus negócios, diversificar negócios. Então, com certeza, eu fui a primeira mulher a despontar financeiramente na minha família. Olha, mas fui sofisticando narrativa. Mas esse lugar é o lugar onde eu bebo até hoje, sabe? Tô a fonte, né? Tô a fonte, de base. E você falar isso, então, é um círculo de pessoas que se ajudam, né? Eu também vi você falando sobre sororidade. Que são mulheres apoiando as outras e ajudando elas a crescerem juntas. E eu acho que isso falta um pouco, né? Às vezes, a gente vê muito… Ah, tem muita mulher que entra em competição uma com a outra. Enquanto o contrário funciona muito bem, pelo que você vivenciou. Ah, a gente fala muito de sororidade. Mas eu acho que a gente ainda fala muito e faz pouco, né? Aquela coisa do textão na internet. Mas no dia a dia, as coisas ainda não funcionam do jeito que precisava funcionar. Então, acho que tem muito da questão corporativa. De ter poucas pessoas, poucas mulheres na alta liderança. Então, gera uma competitividade desses lugares de poder. Onde a mulher acha que, ai, eu preciso chegar primeiro, né? Então, gera uma competitividade que não é saudável, é super tóxica. Porque a gente ser competitiva é uma coisa. Mas puxar o tapete da colega, né? É outra. Então, eu falo muito que a gente precisa trabalhar mais pra entender o quanto que a gente junta, a gente é muito mais potência. A mulher junta consegue formar uma rede de proteção, de realização, de inovação muito maior do que a gente sozinha num ambiente tóxico onde a gente não tem a representatividade, né? Então, foi-se o tempo onde a gente se achava especial numa mesa com um monte de executivo e só a gente mulher, né? Eu fui essa pessoa, né? De estar só eu como executiva numa mesa de reunião e achar Nossa, eu sou foda, porque eu tô só eu. Sou a única mulher dessa mesa. Coitada, né? Era uma coitada que tava ali sempre, de algum jeito eu ia ser estereotipada eu ia ser silenciada. Quando eu entendi que eu precisava ter mais representatividade nos lugares que eu tava, mudou tudo, né? Então, isso pra mim me despertou muito cedo. Então, acho que cada vez mais a gente falando do poder das mulheres juntas realizando, uma ajudando a outra, uma sobe e puxa a outra mesmo e realizando, a gente vai conseguir ter mais voz. Porque essa cumplicidade os caras têm, né? Essa broderagem, né? E pra falar da nossa cumplicidade, a gente tem que falar sororidade que eu sempre falo que é uma palavra que… Difícil, você nem joga. Você joga no Google, sororidade, ele quer te corrigir pra sonoridade. Não no Google, no WhatsApp, por exemplo. Eles nem… Assim como o empoderamento, que foi uma palavra que surgiu por causa do empoderamento feminino, não existe. Mas eu vivi essa sua necessidade, essa sua visão voltada às mulheres você teve a partir de quando? Eu vi que quando você entrou no mercado publicitário você é formada em jornalismo mas quando você entrou no mercado publicitário que você falou, opa, tem algo de errado aqui. Total, eu comecei a trabalhar, eu formei em jornalismo e comecei a fazer depois marketing, né? Marketing varejo entrei pra trabalhar em grandes empresas pra cuidar de marcas e aí eu comecei a entender a gente não falava estereótipo ainda machismo, feminismo, tava tudo muito assim essas conversas estavam lá embaixo, assim, né? Bem, as redes sociais ainda não estavam bombando a gente tinha hot site pra fazer campanha ainda naquela época, né? Mas eu sentia já um incômodo porque eu entendia o quanto a gente tava de alguma forma sendo sexualizada, objetificada nas campanhas então eu ia aprovar uma campanha ah, sei lá, tinha que fazer uma campanha de trade pra fazer um… uma degustação de um produto à base de soja que eu era responsável gente, pra escolher a roupa da promotora vinha assim um monte de cara do marketing, sabe? a gente já passou por isso ah não, eu quero esse macacão ah, eu quero essa sainha então eu achava aquilo tão ridículo tão piegas, tão nojento eu ficava assim, gente, calma a gente tava bebendo bebida à base de soja vocês querem que a mulher faça o quê, sabe? que praticamente colocasse um polidense ali que a mulher performasse eu ficava, por que isso, né? e isso me incomodava eu não sabia que, sabe? puxar, não tinha referência, né? o que que é isso? eu tinha 28 anos não, vamos puxar isso, o que que é? só que comecei a estudar muito pesquisa Nielsen me embasar entender o poder de compra da mulher no mercado o quanto que a gente podia diversificar e aí eu fui buscando esse conteúdo, essas narrativas lá fora encontrei um termo em power tiesing que estavam usando muito pra falar de publicidade e empoderamento e aí mudou tudo porque começou a mudar minha chavinha assim, não, tá errado isso daqui isso daqui é estereótipo porque quando começa a dar nome, né? a gente começa a entender a informação é muito importante pra gente, né? quando você começa a ter nome pra dar pras coisas isso que tá fazendo aqui é estereótipo isso aqui é sexualização isso aqui é invisibilidade isso aqui é falta de representatividade e até de mostrar pro outro pra você justificar a gente não é esse o caminho exatamente aí eu apresentei tudo isso nada fazia sentido nas empresas que eu questionava isso eu decidi sair e montar um negócio um modelo de negócio que representasse tudo o que eu acreditava que era uma propaganda com propósito com empoderamento realmente das pessoas né? com uma narrativa que pudesse fazer com que as pessoas se sentissem representadas especialmente as mulheres não objetificadas aí eu conseguia depois estudando buscando referência entender cada vez mais o que era o que eu tava fazendo e a Plano foi pioneira a gente começou em 2010 imagina a Plano feminino? sim a consultoria a gente começou em 2010 a provocar o mercado publicitário que era branco hétero né? machista né? a criação era toda composta de homens branco hétero privilegiados mais velhos também né? mais velhos todos premiados né? aquele ego lá em cima também só disputavam entre eles imagina era desloyal aí a gente chegou falando gente vocês tão fazendo aqui não dá isso aqui tem nome ó é isso né? estereótipo sexismo é racismo é homofobia é misoginia e aí todo mundo ficou calma o que essa menina tá falando? chocada no começo eu era louca e quantos anos você tinha nessa época? 32 ah então foi logo que você virou bausaquiana bausaquiana já quis empreender mas pra visão desses velhos mas é coroa de CEO de empresa ai é louca tá viajando e quando você tem aquele ímpeto também né? acho que os 30 eles trazem essa vontade da gente mudar alguma coisa radical na vida eu me tornei bausaquiana gente vocês não tem noção eu falei gente eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida tenho que dar essa virada porque eu me achava muito assim eu achava meus planos minhas ideias pras empresas muito legais e eu ficava pensando eu ia ganhar muito dinheiro com isso e eu tô dando isso daqui de graça por esse salário que sabe? não tá combinando isso daqui pra ficar nessa caixinha muitas vezes e aí quando eu achei o meu lugar eu falei é esse o lugar que eu vou pra cima foi muito difícil mas assim fiz o melhor por mim sabe? não mudaria nada porque foi a melhor coisa que eu fiz porque quando você achou e como que você começou assim? quando você achou? porque é difícil né? você falar assim eu acho que foi isso esse incômodo porque e também eu falo sempre que o propósito a gente junta habilidade com paixão sabe? então eu sempre tive muita habilidade em vender em ser criativa né? em pensar coisas novas projetos e tal então eu sempre tive essa essa habilidade e a minha paixão sempre foi voltada pras mulheres assim pro universo feminino pensar histórias tanto que eu queria ser jornalista pra contar histórias de mulheres né? e aí depois eu fui pra um caminho de publicidade e marketing por conta da grana porque eu falava lá vou ganhar mais e tal e foi o que aconteceu mesmo eu consegui crescer financeiramente mais nesse lugar nesse ambiente porque gera mais negócio né? eu falei como eu junto tudo isso essa habilidade com essa paixão eu queria fazer isso dentro das empresas não achava esse meu espaço e aí veio né? essa busca né? de buscar o Empowertizing de eu fiz um eu tenho até hoje assim eu tenho impresso e tenho também guardado um PPT da Plano da consultoria o que seria tem mais de 500 slides uau tem muita coisa ideia o que era pra ser tal porque eu fiquei assim uns dois anos só pesquisando e jogando fazendo essa apresentação o que eu queria qual que era o cenário tal pesquisas né? e eu acho que chega uma hora que a gente vira essa chave de acreditar porque você fica meio sempre na dúvida aquela síndrome da impostora né? que fica ai que louca né? aquela vozinha que fica sabotando a gente ai não vai dar certo tá maluca seu trabalho super bom mas tem uma hora que você tá tão com vontade de fazer uma coisa diferente que você vai né? então eu tinha obviamente não era irresponsável eu tinha uma grana podia fazer já um movimento assim eu fui testar e deu certo mas eu acho que é isso esse incômodo da gente ir buscando juntar a habilidade com paixão e fazer as coisas que a gente acredita sabe? porque é ali que a gente vai brilhar porque se ficar fazendo só aquele by the book aquelas coisas que a gente sabe? vai fazendo arroz com feijão ali de qualquer jeito faz se você precisa ganhar sua grana mas de algum jeito final de semana procura ter um propósito maior sabe? que uma hora chega uma oportunidade pra você dar aquele pulo da gata sabe? e a ousadia em aplicar tudo que você se propõe né? porque muitas vezes a gente vai anotando ideias se elas não são colocadas em prática elas não saem do lugar e você inclusive escreveu um livro foi da onde surgiu também essa motivação pra você escrever o seu livro que eu já estou curiosa para ler ai eu trouxe pra vocês tá? ai Emma trouxe e depois eu pego aí pra vocês e da onde vamos nos encontrar na fila do pão vamos por favor porque por enquanto a gente é o glúten eu sou a celulite você é o glúten ninguém mais quer rejeitada por tudo e por todos tá assim a vida até parece né gente ai mas esse livro foi pra mim sou jornalista de formação sempre quis escrever um livro e ai eu ficava pensando quando eu fiz há 10 anos de empreendedora se eu conseguir me sustentar até lá e minha empresa for uma empresa né que já tenha consistência eu quero escrever um livro e contar né essa trajetória uma linha do tempo pra ir ajudando as mulheres a entender como se sobreviver nesse universo porque gente é muita paulada eu tomei tanta paulada nesses 12 anos né eu fiz o livro terminei o livro com 10 anos empreendendo então assim coisas que a gente faz sem contrato na colegagem né e não tem depois no contrato e você perde uma grana é cliente que você tem medo de precificar o seu trabalho direito aí depois você fica refém tem que fazer um caralhada de entrega eu passo por isso e aí você fala gente o que é isso é muito foda porque a gente fica com medo de passar o nosso valor real porque ai o cliente não vai aceitar e perdeu o trampo nossa essa marca é uma marca muito importante eu vou fazer isso você pode ver você termina você tá assim ó não e o cliente não te valoriza muitas vezes você entrega mais achando que assim ele vai ver o que eu tô fazendo não é nada aí que te valoriza porque você não tá dando valor pra você é o cara não vai dar é difícil são coisas que parecem tão óbvias né e eu fui passando por isso e eu ficava gente eu não desejo isso pra ninguém então eu sempre tive vontade de escrever o livro e contar essas histórias né essas questões de sororidade de você também prestar atenção porque sororidade é uma coisa falta de caráter é outra então também não dá pra romantizar que você vai amar todas as mulheres da face da terra gente tem gente que tem problemas de caráter sim e a gente precisa falar sobre isso não tô falando pra ser inimiga de mulher mas pra gente ficar atenta né agora tá essa modinha de ai bota sua vulnerabilidade na mesa né quem que vale a pena você colocar sua vulnerabilidade na mesa sabe pra quem que vale a pena você chorar e contar seu fracasso ou teu ponto fraco que vai usar isso depois numa outra reunião quando você não tiver e te desvalorizar então essas coisas eu fui aprendendo e aí eu fui colocando isso no livro numa timeline assim né desde de pequena desse corre do braz com a minha mãe com a minha avó até as grandes multinacionais e esse navegar corporativo empreendedor que tem um eu falo um xablau aí que a gente tem que dar que é aquela né aquela malemolência aquela narrativa propositiva pra você construir tua marca pra além de crachar e não deixar ninguém te passar pra trás então ter esse tudo isso né de uma forma mais clara se eu tivesse antes nossa eu tava muito mais atenta sabe foram muitas mudanças pra mim assim drásticas de negócio porque eu perdia dinheiro fazendo coisas assim que não tinha necessidade então no livro eu vou descobrindo vou contando que eu fui descobrindo que eu não era na fila do pão né e como eu fui construindo a minha marca pessoal pra além de crachar e fui começando a formalizar todos os negócios que eu tinha de uma forma mais cada vez mais profissional pra não perder dinheiro né e amizade também né não misturar amizade com negócios sabe tem tudo muito claro hoje quando eu tenho alguma coisa que eu vou fazer com um colega vou contratar um fornecedor que é amigo eu já falo na hora gente ó é negócio então não vamos misturar você vai ter que entregar isso se não entregar vai acontecer isso então isso aqui tem que estar claro pra você ah então não vamos fazer porque senão pra mim não faz sentido então a gente sabe não romantizar é negócio e eu aprendi isso na base do tapão e o legal é que você apanhou né pra aprender isso a gente normalmente apanha pra aprender todo mundo apanha pra aprender e dói né e dói para três caralhos mas aí você vai e põe no livro de uma forma do tipo assim olha o livro tá aqui eu me ferrei vou te ajudar a não se ferrar esse é o caminho então por isso que é importante livro né porque assim você iria entre essas mulheres e o que eu gosto que você fala que eu sou além do crachá que você fala que não importa o tanto de credenciais que a mulher tem que a gente tem ah eu tenho curso disso mestrado daquilo doutorado daquilo se você não tiver a boa autoestima autoestima boa de ser quem você é fala pra gente como ter essa autoestima e como que isso pode ajudar na carreira como isso te ajudou você é um bom exemplo disso sim e olha você sabe que a gente vai construindo autoestima todos os dias tá não só nossa tá todo dia acorda com aquela autoestima lá em cima não é assim a gente vai construindo e a gente se prepara prepara também essa inteligência emocional pra você conseguir na hora certa botar tudo que você tem de ponto forte na mesa numa negociação numa reunião num podcast como a gente tá fazendo aqui porque sempre tem aquela vozinha que te invalida te coloca num lugar que será então é um exercício eu faço sempre um exercício que é assim é uma SWOT que a gente fala então é que a gente faz pra marca pra tudo vamos fazer pra gente quais são meus pontos meus pontos fortes e minhas oportunidades de mostrar a potência que eu sou né óbvio eu tenho que saber minhas fraquezas e as minhas ameaças aí pra melhorar mas é sobre o ponto forte e oportunidade pra eu conseguir entender o mulherão que eu sou sabe a história que eu tenho pra contar é não invalidar a minha história então da onde eu vim tem valor eu não preciso invalidar da onde eu vim pra conseguir construir nem me comparar com ninguém então de não se comparar de olhar pra tua história e pôr valor na tua história fazer teu pitch né eu ensino o pitch da deusa no livro que é esse pitch esse storytelling se você encontrasse um grande investidor uma grande investidora num elevador e ela te perguntasse pode ser a Beyoncé vai que tá querendo investir agora num grande negócio de mulheres ela te encontra no elevador e fala vai lá me conta um pouco de você o que você falaria como que você venderia quem é você na fila do pão né então sobre essa provocação assim eu ajudo vou contando aí como a gente pode usar o psicodrama técnicas de storytelling pra montar o nosso pitch então colocar os nossos pontos fortes ali nessa história escrever isso e se apresentar de uma forma potente e aí tem a técnica do espelho pra você fazer essa apresentação em frente ao espelho saber o seu pitch assim né tá na tua cabeça assim deixa a gente muito mais potente porque toda hora você pode pensar nesse pitch você tá numa reunião tá se sentindo um pouco se auto sabotando traz esse pitch o que eu vou usar quais são as palavras-chave que pra mim vale a pena aqui colocar nessa mesa pra me apresentar pra contar o que eu tô fazendo o que é pitch pra quem não entende o pitch de vendas é porque as pessoas às vezes veem a gente tipo eu que não sou do mundo corporativo e nem nada o que é pitch é isso é um discurso a hora que a gente vai fazer uma é o seu momento de se vender então quando a gente faz um pitch por exemplo pra um investidor a gente leva pro investidor como é a nossa empresa pra onde a gente tá indo né o que que tá acontecendo pra onde a gente tá indo qual é o nosso ponto de virada de inovação pra chamar a atenção daquele investidor e conseguir dinheiro pros nossos negócios quando você vai fazer um pitch pra uma entrevista por exemplo você vai falar com o seu entrevistador você tem que chegar e impressionar então o que você tem que fazer nessa narrativa quem é você o que você tá fazendo e pra onde você pretende ir e de uma forma muito rápida né pras pessoas poderem entender e como eu vou construir isso pega sempre os pontos fortes e as oportunidades que você tem pra mostrar como você é boa então o que que você faz bem ai Vivi eu não sei traz uma história um ponto da sua história por exemplo ah meu pitch eu gosto de falar da onde eu vim então eu começo já eu me considero uma hackeadora de sistema uma mulher que tá fazendo acontecer que saiu da periferia de São Paulo e vem ocupando espaços de poder fazendo com que outras mulheres também ganhem repertório consigam também ocupar seus espaços por meio dos projetos que eu tenho do meu instituto por meio da minha ativação hoje dentro do mundo corporativo então ali eu tô construindo né então como que a gente pode fazer pra se apresentar e em dois minutos a pessoa querer saber mais sobre a gente a gente tem que ter esse pitch porque senão às vezes a gente perde uma grande oportunidade fala besteira às vezes tá ali numa oportunidade de fechar um negócio conseguir uma parceria e fica ai eu ai deixa eu falar ai gente é muito difícil falar de mim ai gente eu não sei gente ó eu faço de tudo um pouco sabe ai o que você tiver eu tô pau pra toda a obra gente quem nunca ouviu isso ai sabe quem nunca ouviu isso ai gente ai a gente pede a pessoa fala ai entendi super interessante ai meu negócio você tem que investir no meu negócio um dia eu quero que você eu não consigo ainda vender então assim como são os argumentos que o investidor precisa escreve o pitch sabe então um exercício melhor a autoestima da gente você falou é trazer esses pontos fortes então a pessoa literalmente colocar no papel né a gente propor um exercício de pitch pessoal é um pitch pessoal pode ser pro teu negócio também você pode mesclar você pode trazer olha eu sou uma mulher que é comunicadora apaixonada por histórias por histórias de mulheres construiu um podcast pra falar com bausaquianas porque eu acredito que nesse momento é o momento de virada onde as mulheres querem construir novos negócios fazer novos planos e por isso eu tô investindo hoje num modelo de negócio que converte com essas mulheres que então por exemplo tá fazendo de conta não tô amando que você fez um pitch pra mim eu já vou copiar esse pitch e eu vou apresentar pra todas as empresas possíveis pra querer anunciar na gente então é isso a gente se vender a gente ter o nosso porque a gente faz isso eu de marketing e comunicação fazia a gente pega uma caneca dessa a caneca tem alma ela tem paleta de cores ela tem a narrativa ela tem o público alvo ela tem tudo gente a gente não vai ter? com certeza a gente tem que fazer isso pra gente e a gente chegou já falando disso da nossa corzinha tá fazendo match as marqueteiras maravilhoso então o livro ensina a gente fazer isso fazer esse brand persona pra além do crachá a gente tem que ter a nossa marca muito forte e trabalhar a nossa autoestima todos os dias não é? ai tem dia a Mel que tá comigo o dia inteiro que tá aqui com a gente no estúdio ela sabe tem dia que eu tô eu falo assim ai Mel ai tô me sentindo mal ai não sei o que tá acontecendo a roupa não tá boa esse cabelo ressecado é assim gente não é todo dia que a gente vai tá maravilhosa vai tá se achando maravilhosa mas se a gente tiver o nosso pitch souber os nossos pontos fortes as oportunidades que a gente tem pra fazer acontecer a gente se apega e vai pra cima né e vai construindo essa autoestima no dia a dia né então você também relembra muito esses seus pontos fortes pros dias que você tá ruim você considera que isso é um exercício diário da autoestima pra se jogar pra cima? é diário pra gente poder porque a cabeça da gente deixa a gente muito na neurociência fala muito sobre isso né o quanto que a gente tende a pensar mais o negativo as impossibilidades o não sucesso com o medo né que é a auto sabotagem então essa síndrome da impostora essa vozinha que as vezes impossibilita a gente de começar a entender sobre nós mesmas ela vai ficar ali na nossa cabeça o que a gente precisa fazer qual que é o exercício contrário? é a gente se apegar nos nossos pontos fortes então quando vem uma vozinha por exemplo no meu caso faço muitas reuniões com times globais onde eu preciso colocar o meu inglês pra jogo gente meu inglês não é um inglês fluente é um inglês que vai kikik kakakai vamos o povo entendeu tá ótimo mas você acha que eu tô bem com isso? óbvio que não eu entro nas reuniões assim ó a buchinha com tiques nervosos com tiques nervosos de segurança a vivizinha do ombro esquerdo falando você não vai que sair exatamente ai que ridícula nem tem o toff nem tem o não sei o que lalalalalala o que que eu faço nessa hora? ó cala a boca porque eu já construí uma empresa de 12 anos eu fui convidada pra estar nesse lugar que eu estou eu estou sentada na mesa com pessoas que já se formaram em Harvard em Oxford né então assim da onde eu saí pra onde eu tô contribuindo do jeito que eu tô aqui nesse lugar eu sou incrível, então vão entender o meu inglês e é isso que eu preciso, eu não preciso ser fluente não ter nenhum tipo de ruído nada disso, eu preciso falar o que eu preciso falar aqui, com o vocabulário que eu tenho, e é isso óbvio, eu continuo estudando mas é uma forma que eu tenho de silenciar essa vozinha, ou diminuir esse volume, porque eu tenho meus pontos fortes quem eu sou na fila do pão, né e se apegar nisso pra gente é o que faz a gente, sabe é parar de se auto-sabotar, porque a gente tem pontos fortes, mas a gente não é acostumada a falar deles, porque desde pequena a gente é acostumada a negar elogio, né alguém fala, ai que roupa linda, você fala ai imagina, comprei 1,99 eu faço muito isso ai tem 10 anos essa jaquetinha ai Vivi, cabelo lindo, ai menina, tava tudo ressecado, tava uma bucha por que a gente faz isso? fica se falando mal eu acho que é meio que uma não é uma falsa modéstia ou falsa humildade a gente tem medo, tipo, a mesma coisa quando a gente vai sei lá, rezar, a gente pede saúde e não sei o que pede dinheiro, hoje em dia parece que quero dinheiro papai do céu porque não é errado querer ter dinheiro? e fala de dinheiro riqueza, dinheiro, luxo o nosso instituto, o plano de menina sempre fala, gente, a gente tem que faturar pra impactar, não adianta ficar com romance porque é isso, a gente vive num mundo capitalista se você quer impactar a vida de outras pessoas, tem que faturar tem que ter empresas que investam nesse projeto tem que ter as coisas acontecendo tem que ter projetos que estão, né tem independência financeira a gente tem que ter independência financeira então assim, tudo é sobre a gente entender que não dá pra se limitar, sabe? então quando a gente começa a entender isso as coisas começam a rodar de uma forma mais potente pra gente, né? falar de dinheiro sim falar dos nossos, sabe? o que a gente tá fazendo aceitar elogio falar em primeira pessoa esse negócio de ficar falando em terceira pessoa ai, nós todos alguém te agradece na sua empresa lá que você trabalha, sei lá onde aí você fala, imagina ai, responsáveis foram todos, gente até o universo eu quero agradecer o sol a gente pode agradecer você me elogia mas se coloca em primeiro lugar às vezes a Luna me elogia aqui depois quando eu vejo em casa os episódios eu vejo como eu sou grossa até com ela estúpida eu falo, não, porque eu tô do seu lado você que já é jornalista você que eu para não tem experiência nenhuma é grande merda aí eu falo quem eu sou na fila do pão? não, amiga, obrigada tô aqui de todo coração colocando toda a minha potência e você também é incrível vamos se cobrar porque eu tô aqui eu fico falando ai, eu sou a única que não tem experiência com TV com áudio e você tá aqui fazendo que se você tá aqui e eu falo o contrário pra ela eu falo, minha filha quando eu te chamo pra fazer esses trabalhos como que você é uma ótima comunicadora você é ótima a gente tava fazendo o curso, o pitch da deusa e aí uma menina levantou fez um pitch super legal que a gente tava fazendo o workshop do pitch ela fez um pitch muito legal e no final ela terminou falando assim ai gente, desculpa porque eu tô com a minha voz um pouco acelerada porque os meus batimentos cardíacos aí ela sentou e falou assim gente, alguém aqui sabia como era a voz dela antes e qual era o batimento cardíaco dela porque assim, ninguém sabia seu pitch tava perfeito sim não precisava disso a gente tá acostumada a ficar se justificando e se invalidando também é, pedindo desculpa se invalidando então tá na hora da gente fazer esse pitch da deusa colocar nossa autoestima pra jogo trabalhar isso porque a gente sempre vai ter um lugar que não tá totalmente curado mas a gente vai curando na terapia no autocuidado sabe só que pro jogo pra fazer acontecer pra criar nossa persona pra puxar outras mulheres pra serem fortes a gente precisa colocar a nossa potência a gente não é só fraqueza e ameaça a gente tem tanta força a gente é incrível então assim colocar isso e acostumar a se elogiar já é um grande exercício pra gente, sabe o que você sei lá o que você falaria pra você hoje assim, de elogio o que você acha eu falaria parabéns por você ter tido coragem de sentar aqui com pessoas de renome no mercado e tá dando o melhor de você pra se tornar uma comunicadora melhor do que você já é porque você já é boa maravilhosa e você amiga o que eu falaria pra mim mesmo tipo assim um elogio pra você um elogio pra mim também por estar aqui por ter tido coragem diante do cenário que eu tô vivendo no meu outro trabalho ter tido coragem de falar não, quero começar uma nova coisa do zero independente sem depender de ninguém porque chegou a hora não quero ser só CLT não quero ter só carteira não quero ter apenas o crachá quero poder empregar quero poder dar crachá e crescer uma jogando a outra pra cima isso é tão gostoso a gente ter uma aliada uma cúmplice eu falaria assim gente, parabéns também porque cara, você tava descabelada você teve que parar no shopping dar uma ajeitada no cabelo assim, ó rápida chega no final do dia fazendo, sabe acontecer assim não deixando a energia cair né porque tem um monte de sabotadores na cabeça da gente né e hoje foi um dia cheio pra mim assim então eu fiquei super feliz a gente conversando aqui agora e eu fiquei pensando assim nossa, que legal que bom, né que deu tudo certo então eu também falaria muito isso parabéns e vi deu tudo certo tá vendo é isso a gente se movimentar pras coisas acontecerem na vida da gente pra isso a gente tem que ter um plano mas tem que se mexer né se a gente não se mexer as coisas não acontecem né então plano de ação sempre não ficar olhando o copo menos menos vazio isso parece clichê mas isso faz toda a diferença pra gente poder chegar onde a gente quer porque se não imagina hoje o meu dia foi tão corrido e eu esqueci prendi o cabelo cabelo cacheadinho com cachinho quando você prende de qualquer jeito sem pensar ele perde todo o cacho o cabelo tava todo tal eu tinha esquecido a minha necessaire pra fazer minha maquiaginha porque eu tinha um monte de col pra fazer então assim eu tava toda eu falei gente não vai dar quer ver eu vou ter que cancelar esse negócio não eu fiz um corre que deu tudo certo vi peguei o transo cheguei na hora então assim quando a gente quer fazer acontecer a gente precisa se movimentar e aí isso é sair da zona de conforto às vezes vai acontecer tanta coisa que aí vai falar ai não tá vendo como é difícil fazer um plano acontecer mas não desiste vai que vai porque fazer acontecer é você sempre tá fora da sua zona de conforto fazer acontecer não é assim aquele sentimento de estar deitadinho no sofá da sua casa assistindo a sua série preferida isso não é fazer acontecer fazer acontecer é esse vrá que a gente tá aqui eu corre estar em movimento e vale muito a pena e vale muito a pena a gente agradecer de novo você no meio desse corre tá aqui com a gente porque a gente falou que ia ser um presente de natal né tá agregando tanto aqui pra nós duas as balzakers também com certeza Vivi você falou né sobre o cabelo o cabelo tava preso e aí a gente todo dia né quando a gente pega o celular entra no instagram a gente vê aquele padrão liga a tv aquele estereótipo enfim e você disse que você fez a sua transição capilar recentemente também né que antes você alisava e aí eu acredito que isso é um elemento importante né pro empoderamento feminino saber quem você é ser segura de si e poder ter a liberdade de ser quem você é como que você pode motivar outras mulheres porque tem muitas mulheres que às vezes querem mas estão naquela zoninha de conforto que é o que você tá falando e não tem iniciativa ou motivação o suficiente olha foi um processo muito pra mim foi muito assim eu me descobri mulher negra né eu fui convidada pra fazer um TED mulheres negras pela Helena Cress maravilhosa e eu não me via como mulher negra eu me via como uma mulher assim morena jambo que a minha família falava sempre tive cabelo né alisado depois de adulta então era muita ignorância essa parte racial na minha vida foi muito assim foi muito cresci muito num lugar de invisibilidade porque numa família miscigenada né de libaneses com portugueses com descendentes de negros meu bisavô era um negro retinto e eu era a única negra da família né sou a única negra então ninguém falava dessa questão racial então demorou pra cair minha ficha e veio com 36 anos eu tenho 44 então foi um processo de ir me conhecendo fazer essas rodas de conversa com outras mulheres negras eu falo sempre da Eliane Dias que foi uma grande referência pra mim hoje é minha grande amiga que me puxou me mostrou pessoas me contou histórias e aí eu fui fazendo esse processo de transição pra ver como era meu cabelo no começo me deixou muito desconfortável não conseguia cuidar do meu cabelo direito que era sempre alisado fazendo escova e eu ficava achando sempre que eu tava descabelada porque o estereótipo o embranquecimento o racismo ele é tão perverso que ele faz você não gostar da tua beleza real é você olhando sempre pra um padrão que não é brasileiro porque 54% da população é declarada negra é você sempre olhando pra uma branca cabelinho liso magrinha sem peito sem coxa sem quadril então assim eu peito coxa quadril e ainda agora com meu cabelo black eu ficava assim gente eu preciso entender agora quem é essa nova vivia aqui porque o cabelo mudou tudo mudou a entrada nos lugares eu fiquei negra porque as pessoas achavam que eu era índia que eu era indiana que eu era então eu comecei a colocar pra jogo a questão racial de verdade porque eu tava ali uma mulher negra com cabelo afro e a maioria dos espaços que eu estou não tem pessoas negras eu sou a única né então tanto essa questão social quanto a questão íntima mesmo de você olhar pro espelho e gostar de quem você é eu tive que ir trabalhando aos poucos mas hoje eu sou uma mulher muito mais forte em relação a minha beleza a gostar de quem eu sou eu não tenho coragem de ficar alisando meu cabelo eu gosto de fazer escova de vez em quando mas eu falo ai gente cadê meus cachinhos sabe então assim esse lugar de começar a me amar de gostar do meu cabelo do jeito que ele é também inspira outras mulheres que me seguem porque tem muitas mulheres meninas que vão mandando recadinho ah passei pela transição também você me inspirou isso é muito legal é representatividade né da gente conseguir se enxergar linda maravilhosa como a gente veio ao mundo como a gente é com a nossa raça com os nossos traços né isso é pra gente um grande patrimônio né não deixar se invisibilizar pelo racismo né por essas questões que a gente tem tão fortes no Brasil né o Brasil foi o último país a libertar os escravos de uma forma extremamente covarde né desonesta né então fazer essa reconstrução como mulher negra ocupando os espaços que eu ocupo hoje usando meu cabelo do jeito que ele é e circulando por aí é um ato político né e é um jeito que eu tenho também de falar pra outras meninas e mulheres o quanto elas são incríveis o quanto elas podem deixar o cabelo delas pra jogo também acreditar na beleza delas né então eu faço isso comigo agora comigo é muito mais né sou muito mais segura mas faço isso contra as mulheres que me seguem também né então esse puxa né uma puxa a outra também em relação a representatividade gente que é muito importante muito e Vivi eu acho que você conquistou uma estabilidade emocional porque no começo você falou que essa transição te deixou muito desconfortável você conquistou isso e esse é um assunto também que você fala bastante sobre a inteligência emocional que principalmente as mulheres o seu público-alvo precisam ter pra encarar essas questões de aceitação pessoal de se olhar no espelho e tá feliz com tudo que vê o que a Ká falou da gente abrir as redes sociais a internet e tender a se comparar muito com outras pessoas e esse assunto da inteligência emocional eu acho super interessante porque ela faz parte de vários âmbitos da nossa vida relacionamento profissão autoestima o que você acha que é o pulo do gato pra você começar a ter inteligência emocional ao longo da tua vida eu acho que aí é o contrário a gente tem que começar a saber da nossa fraqueza o que me atinge sabe qual que é a minha fraqueza qual que é a minha o que é a criptonita ali né o que a gente o que dói assim o que mais dói sabe então eu tenho questões com o meu corpo eu já tive anorexia quando eu era adolescente né então por mais que eu escreva sobre empoderamento por isso que eu falo pras mulheres não se culpem por não ser 100% empoderadas a gente não é 100% a gente tá se construindo porque é tanto padrão tanto estereótipo tanto estética eu tava comprando agora vindo pra cá que eu falei pra vocês que eu passei né no shopping comprei um negocinho pra dar um tch no cabelo e aí eu comprei tava tudo aqui uns branquinhos aqui ai deixa eu eu comprei aquele tch não comprei não comprei aquele tinta aquela tintinha ah tá sei pra cabelinho branco você tá falando é como eu vou fazer só na próxima na sexta-feira que eu vou fazer pro réveillon né é vou fazer na sexta aí eu tava aí eu comecei a militar pra moça do caixa e ela é verdade a gente é não sei o que eu falei assim ó olha aqui ó parei no meio do caminho pra comprar esse negócio pra fazer um tch no cabelo entendeu porque eu vou fazer uma gravação eu falei eu podia precisava fazer isso não precisava entendeu só que enfiam tanta coisa na cabeça da gente e aí a gente começou a falar disso aí dando risada do coisa que eu falei gente tô militando sem querer eu estou militando acho que a gente merece isso isso daqui é pra distrair a gente e gastar dinheiro isso é um capitalismo então assim gente tem tantas questões né que a gente pra gente da nossa imagem e não sei o que e a gente se compara tem muita coisa acontecendo no dia a dia então a gente tem que escolher as nossas batalhas então eu sei que assim quais são as minhas fraquezas quando eu descubro quais são as minhas fraquezas eu fico esperta eu tenho inteligência emocional pra entender ó chegou aqui o que eu não quero e quais são as minhas fraquezas então assim o que eu não quero eu não quero gente tóxica eu não quero gente que me interrompa eu não quero ser feita de de coitada nos lugares porque tem um negócio tem um fetiche com a mulher negra que é muito interessante e perverso também que é a mulher ela tem skills assim background sabe como a gente tá aqui nesse papo maravilhoso posso ir num lugar que a pessoa fica só me perguntando mas sua vida nunca foi fácil né conta um pouquinho lá mas você comia e como isso então tem um negócio que se você não sabe se você não se apropria dessa inteligência emocional e fala o que que me dói me dói isso isso e isso se a pessoa toca num assunto que me dói eu não vou deixar ela tomar a narrativa a narrativa é minha eu sou dona da minha narrativa então se a pessoa começa a ir pra um lugar eu falo sim mas vamos falar do propositivo do que eu acho interessante dividir com vocês e aí eu jogo de novo então isso é inteligência emocional é a gente saber onde dói e onde dói são com poucas pessoas que a gente vai dividir isso então eu vou dividir isso com a minha terapeuta com as minhas principais amigas eu vou dividir em lugares que eu vou me fortalecer então eu tenho inteligência emocional pra colocar pra jogo só os meus pontos fortes e tá assim atenta quem tá mexendo no meu ponto fraco que descobriu ali de repente que eu não tô conseguindo falar numa reunião e fica toda hora me silenciando e me interrompendo o que que eu vou fazer com isso na próxima reunião eu vou falar mais alto eu vou falar posso concluir aqui gente não tô conseguindo falar faz alguma coisa porque a gente entende começa a fazer esse exercício sabe então usar a inteligência emocional a nosso favor é sempre saber sobre a nossa fraqueza e ameaças pra gente porque aí a gente tá muito segura assim gente eu sei onde dói e o que que eu não vou deixar fazer eu me blindo sabe e aí a gente consegue ter diálogos construções da melhor forma possível com o outro sem se espanar porque às vezes a gente não sabe lidar com isso e a pessoa tá cutucando tanto que você se espana você perde o teu o rumo e a gente tende a cair nessa né porque aí você começa a tremer você começa a ficar vira a estérica vira a descontrolada sim isso em relacionamento pessoal isso em relacionamento profissional né então quando a gente sabe a gente tá ali sabe mais forte pra entender como que a gente cuida desse lugar que ainda é um lugar que tá né que a gente tá ali em construção fortalecendo os nossos pontos fortes nossos pontos fracos né Vivi você falou há pouco na resposta anterior sobre representatividade que isso é muito importante por que que é importante porque quando a gente não se enxerga a gente não acha que é capaz de estar no lugar de realizar sabe então assim imagina uma criança que nasce e olha pra televisão pros canais de comunicação pros desenhos não consegue se ver não consegue ver então pensa que é quem é essa criança a criança negra né que agora começou a ter mais representatividade mas você imagina quando a criança não consegue se enxergar ela vai achar que ela que ela é uma possível pode ser uma possível jornalista uma possível princesa da Disney ela não vai se ver né então imagina gente imagina vocês que são mulheres brancas olha nascer olhando pra personagem só personagens negros porque é isso que a gente vê né propaganda só mulheres negras e uma mulher branca né porque aí agora tem essa coisa né ai vamos ter uma campanha de diversidade quem que a gente escolhe ai pega aquela ali que é bem pretinha ou então pega uma que é menos pretinha gente o cabelinho um pouquinho mais tem um ainda tem um negócio assim imagina como que você consegue se enxergar potente possível né então quando você começa a ter mais representatividade você começa também a ampliar a visão de mundo no futuro não só do presente mas no futuro hoje a gente vê Maju Coutinho né o quanto que vê meninas falando quando a gente vê personagens da Disney agora princesas negras as crianças bonequinhas são coisas que parecem que não mas muda tudo a visão de mundo né então eu gosto muito de pensar também no mundo corporativo quantas mulheres negras CEOs diretoras de multinacional a gente conhece hoje são pouquíssimas então assim se circula em todas as empresas que eu circulo a maioria são mulheres brancas são homens brancos então assim cargos de alta gestão que são as pessoas que eu converso eu não converso com pessoas negras muito pouco posso contar no dedo de uma mão então isso isso pra gente além de ser tóxico né e de não trazer uma equidade social importante que é o que a gente precisa fazer também é uma falta de representatividade que não impulsiona quem tá vindo né pra um futuro melhor então faz toda a diferença você conseguir mostrar principalmente nos lugares quando a gente ocupa né eu falo sempre sobre isso nós mulheres a gente ocupando lugares de representatividade puxar outras mulheres fazer esses diálogos acontecerem por mais que sejam provocações incômodas mas trazer e eu sempre faço isso o que a gente tá considerando aqui de diversidade quantas mulheres negras a gente vai ter nesse evento sabe eu sempre faço as perguntas que vão incomodar mas se eu não fizer não vai ter ninguém pra fazer porque ninguém vai se incomodar ali eu sou a pessoa que vai ter que provocar essas discussões e aí tem as mulheres aliadas que vocês também podem ser que são mulheres que não são mulheres negras são mulheres brancas que tem espaço de voz e que podem ser aliadas mulheres e homens que podem ser pessoas que não precisam deixar eu falar vamos poupar a Vivi vamos usar aqui o nosso privilégio e vamos questionar sobre isso gente onde tem diversidade convidaram vamos contratar quantas mulheres negras pra esse cargo então assim fazer essas provocações por isso que a gente fala dos aliados porque são muito importantes porque é muito exaustivo às vezes você ficar falando falando a mesma coisa ah lá vem ela só porque é preta vai começar a falar dessa situação de representatividade se eu tenho uma amiga que é aliada nos espaços que eu tô tem a mesma voz que eu e faz essa provocação eu faço assim pra ela obrigada 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 por ajudar me poupou sabe mais um dia que você salvou um unicórnio sabe fez o dia então é isso é fez o dia mas representatividade importa por isso pra gente conseguir impulsionar cada vez mais essa equidade essa equidade social que a gente precisa tanto né legal e Vivi você já deu várias dicas aqui pra gente as Balzakers sabem que todo encerramento de episódio a gente pede uma dica eu particularmente tô saindo aqui com outra visão sobre inteligência emocional eu acho que você conseguiu realmente abrir muito os nossos olhos sobre tantas coisas pra gente começar 2023 daquele dia mais espertas né e mais confiantes que dica você pode deixar pras Balzakers que estão assistindo a gente aqui hoje pra fechar esse episódio maravilhoso olha eu quero reforçar os inegociáveis porque quando a gente sabe o que a gente não quer isso fica muito mais claro então assim eu quero fazer uma lista eu quero fazer uma lista de tudo que eu quero pra 2023 faz o contrário esse ano o que que eu não quero ah eu não quero relacionamento tóxico não quero falta de valorização do meu trabalho eu não quero mais me auto sabotar coloca tudo que você não quer porque aí quando você tiver uma situação sei lá uma pessoa tóxica te falando que ai você vai fazer isso ai não sei o que um relacionamento vai apitar o radar do vai da merda vai apitar e você vai falar opa tô saindo porque é outro caminho que eu quero sabe tchau então faz essa lista dos inegociáveis ó pra mim isso aqui é inegociável eu tenho essa lista eu renovo todo ano e aí eu tenho uma essa lista funciona muito porque me dá sabe uma segurança de quando eu solto um projeto solto uma pessoa largo na pista eu falo assim soltei uma amizade soltei um negócio na pista porque não fazia parte dos meus negociáveis era inegociável o comportamento dessa pessoa era inegociável fazer um projeto nesse valor desconsiderar isso da minha equipe então assim eu vejo falando gente tá no inegociável não tem nem o que discutir não dá pra fazer assim então tá então obrigada eu levanto e saio como diria a nossa Frida quando o amor não tiver servido a mesa levanta e vaza dá o seu vazante tchau então faz aí a sua lista de negociável é um composto você trouxe essa visão pra gente de olhar pro outro lado a gente ficar viciada com a fragilidade e também pra aquilo que a gente não quer Vivi você já está convidadíssima pra 2023 3 mil infelizmente hoje o tempo foi curto mas eu quero muito que a gente quer que você venha porque você com certeza tem muito mais a agregar com a gente ficar horas aqui conversando e quem sabe até trazer uma alhada sua aqui pra sentar com a gente pra gente conversar pra gente poder bater um papo fazer um workshop com todo mundo tudo eu amei são maravilhosas deixa o seu arroba pra gente Vivi pras pessoas pras balzakers te seguirem porque agora certamente você vai ter novas admiradoras arrasou gente obrigada é a roupa Vivi a gente vai deixar na tela é arroba plano feminino então sigam lá tem um instituto também plano de menina que é arroba plano de menina oficial que é um instituto que hoje capacita e conecta meninas da periferia né ao mercado de trabalho então tem muita coisa legal eu quero agradecer demais vocês são incríveis obrigado muito potente uma energia maravilhosa obrigada obrigada gente Natal né você ganha um presente ai já quero dar o meu livro também pra já fazer o jabá cadê o livro gente corre time aparece um dá pra aparecer aqui dá olha aqui ai eu vou escrever pra vocês quem é você na fila do pão gente comprei comprei muito bom muito bom nossa terapia gente vai ser meu livro de viagem no final de ano e tem vários exercícios aí pra fazer o seu pitch da deusa mapa de planos tenha um plano e faça acontecer Vivi Duarte a gente vai querer logo lógico um autrógrafo óbvio por favor no meu plano ali pra dar sorte lógico com a mão da deusa a canequinha sua também ai a mão obrigada isso foi muito bom isso é incrível sempre pra sua família amém e pros seus negócios Balzacers obrigada por hoje tá muito obrigada mais por uma presença pela companhia espero que vocês tenham absorvido muito dessa sabedoria dessa informação de Vivi Duarte essa mulher incrível muito obrigada gente muito obrigada gente um prazerzão gigantesco e a gente se vê no último episódio do ano especial Balzacs Feliz Natal afinal de contas amanhã depois de amanhã vocês vão comer peru vão se divertir aquele tender que tem mais cravo do que carne você se veste fica linda maravilhosa pra ir até a sala da sua casa eu vi a Simone e o Roberto Carlos beijo amamos vocês até semana que vem quinta-feira estamos de volta